Oi meus amores, cheguei aqui na Leroy Merlin para mais uma pesquisa de preços Olha só, espelho R$ 484,90 Acuba R$ 124,90 Já o gabinete R$ 749,90 Nesse vídeo tem muitas utilidades domésticas para vocês celular, produtos da Tramontina, pastilhas Sua sugestão deixada nos comentários e muito mais Esse armário R$ 239,90 E o espelho R$ 294,90 Tem também aqui a cuba, essa é R$ 174,90 E o gabinete pessoal, ele é lindo né? R$ 679,90 Lembrando que todos os dias compartilho pesquisa de lojas diferentes para comparação de preços Deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder a próxima Aqui tem esse outro espelho, ele é bem bonito Mas olha o preço R$ 1029,90 E o gabinete R$ 1719,90 Tem outros gabinetes aqui, confira as playlists Olha gente, porta sabão líquido R$ 24,90 Esse é R$ 25,90 Saboneteira R$ 21,90 E esse porta sabonete líquido de R$ 38,90 Aqui pessoal, R$ 89,90 Vem esse kitzinho R$ 69,90 Em cerâmica Porta sabonete líquido de R$ 29,90 Transparente E assim pessoal, R$ 32,90 E olha que gracinha Aqui tem pastilhas de vidro R$ 17,99 Essa azul R$ 30,30 Portinari R$ 38,90 R$ 18,99 R$ 30,30 Tem várias cores E deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo Essa pastilha espelhada R$ 72,90 R$ 37,06 Vezes R$ 30,03 Aqui tem mais armários Espelhos, espelhos e cubas Vejam isso gente Esse lindo espelho R$ 529,90 No rosa A cuba transparente É uma gracinha Vou mostrar o preço aqui pra vocês R$ 234,90 É da Astra Já o gabinete Gente, no rosa Pra quem gosta É bem bonito Eu vou abrir aqui a gaveta Pra você ver o tamanho do espaço R$ 9,64,90 São produtos pronta entrega Compartilha as nossas pesquisas Com quem gosta de pesquisar Como eu e você Aqui ó R$ 284,90 E R$ 79,00 Se você quiser que eles instale A cuba R$ 314,90 E o gabinete Eu vou mostrar aqui o preço Pra vocês Olha isso R$ 699,90 Parece ter bastante espaço Aqui também Olha gente R$ 529,90 Cuba R$ 219,90 E esse lindo gabinete R$ 944,90 Cadeira da Tramontina Cadeira da Tramontina R$ 129,90 Ela custava R$ 199,90 Está saindo com desconto Essa outra Vintage R$ 99,90 Amarela Custava R$ 179,90 Tem várias ofertas E cada vez que eu venho Eu mostro algumas pra vocês Essa mesa R$ 439,90 E as cadeiras Cada uma R$ 279,90 Aqui tem pra todos os bolsos e gostos Cadeira de R$ 129,90 Também Tramontina E olha só gente Que gracinha esse conjunto A mesa R$ 699,90 E a banqueta R$ 199,90 Eu sempre trago nos vídeos da Leroy Sua sugestão que é deixada aqui nos comentários Como nos demais vídeos também Então a sua participação é importante Churrasqueira Table Grill E olha isso Tem várias cores Tem essa preta Vermelha Da outra vez eu trouxe Uma na cor laranja Gente É muito bonita R$ 799,90 Dá pra fazer churrasco Até na lavanderia E olha só E olha só Mais churrasqueiras Essa é R$ 184,90 Tem outras por aqui R$ 239,90 Eu agradeço Eu agradeço aos inscritos E a todos que participam Tem outra churrasqueira aqui Gente Pra quem gosta desse modelo Eu vou mostrar aqui o preço R$ 624,90 Tem da cara mais barata E assim vai A gente pesquisa e mostra aqui pra vocês Os banquinhos Tramontina Eles custam R$ 18,79 Aqui tem mais churrasqueira R$ 119,90 Tem essa outra aqui Elétrica Que eu vou mostrar pra vocês Por R$ 134,90 E olha R$ 354,90 Também outra churrasqueira E se você gosta de fazer pizza R$ 669,90 R$ 634,90 Aí depende do modelo Que você quer Pizza é R$ 129,90 Jogo pra churrasco 10 peças Tramontina E olha A tábua pra churrasco R$ 78,90 E R$ 76,90 A pesqueira Porta aperitivo E aqui pessoal Eu vou mostrar pra vocês também Pra você que quer Escova que limpa a grelha R$ 34,90 R$ 399,90 R$ 4 peças E aqui tem várias facas Utensílios Esse aqui gente R$ 95,90 A faca R$ 39,90 R$ 49,90 E olha isso R$ 77,90 Injetor de temperos Soprador manual R$ 59,90 Aqui é a avental R$ 174,90 Esse modelo de avental E a luva R$ 99,90 Achando mais barato Eu vou compartilhar aqui no canal Aqui é R$ 129,90 Aquele jogo de churrasco Escada em alumínio 3 degraus R$ 134,90 4 degraus R$ 184,90 Aqui é a fechadura digital Intelbras R$ 459,90 Dá pra você aí Programar a sua senha Também uma da sugestão Deixada aqui nos comentários E olha Caixa de pote de madeira vazado R$ 46,90 18 por 32 centímetros Eucalipto E é o duplo Tem aqui kit para utensílios Pramontina 4 peças R$ 41,90 Pra vasos Jogo pra jardim E aqui tem vasos De R$ 24,90 Gente tem tanta coisa linda por aqui R$ 17,79 R$ 26,90 Fique ligadinho Que eu vou mostrar plantas Depois pra vocês No outro vídeo Aqui é R$ 31,90 Tem vários preços E olha só Papel de parede Cruz grey R$ 299,90 Aqui é R$ 0,53 Por 10 metros A instalação R$ 109 Tem também de R$ 99 Depende Se você combinar com a loja E aqui são quadros Gente Tem de R$ 19,99 E aqui são quadros Gente Tem de R$ 19,95 R$ 39,95 R$ 19,99 R$ 19,99 Tem uma variedade aí de quadros E aqui ó R$ 31,90 Pra você que gosta aí ó De decorar a sua casa Tem tantas coisas lindas por aqui E olha gente Revestimento adesivo Tem estampas de madeira Tem de várias Tem de R$ 37,90 R$ 54,90 R$ 56,90 Tchau 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 E olha isso gente Pra quem está buscando estante Eu encontrei essas de R$ 299,90 Peso suportado R$ 25,90 Nixo R$ 63,90 Tem outro de R$ 47,90 E olha esse painel Sem suporte R$ 104,90 Se quiser que eles instale Eles cobram R$ 89,00 Aqui tem o preço do produto Mais a instalação Aqui é o nicho modular Ele é bem bonito Eu vou falar o preço De cada peça Pra vocês As gavetas R$ 114,90 O nicho R$ 164,90 Com três Aqui tem as medidas A instalação é R$ 99,00 E aqui são as gavetas Que eu mostrei pra vocês Olha gente E a porta R$ 52,90 Você pode calcular aí E ver Qual é a peça Que você quer comprar Aqui é a mesa Cartago R$ 229,90 Tem as medidas R$ 234,90 Gaveteiro de chão Porta revista R$ 37,90 Tem de várias cores Eu gosto do rosa E do transparente Mas tem outras cores Por aqui Verde Tem muitas E aqui são as medidas Cooktop Fisher Esse é R$ 1.99,90 Custava R$ 1.259,90 De cinco bocas Tem aqui na playlist Vídeo só de Cooktop Esse aqui pessoal Olha só De cinco bocas Bem diferente Também da Fisher R$ 1.979,90 A gás Não é tão barato Não é tão barato Mas vale a pena É bem bonito Aqui é o top de R$ 1.479,90 Da Fisher Por indução É de duas bocas Esse da Fisher De R$ 1.279,90 Ele é bem bonito também Cinco bocas Aqui é da Fran R$ 4.399,90 Eles me falaram Que é mais comercial Esse modelo Gente Aqui é forno elétrico Fisher R$ 674,90 44 litros E é bem bonito Purificador de água R$ 329,90 Tem esse outro R$ 599,90 E aqui na Leroy Tem vários preços Vários produtos Novidades Pra todos os bolsos E gostos Cuba R$ 85,90 Essa R$ 99,90 Está tudo nas ofertas Tem essa de R$ 89,90 Só tem essa peça Vap Tem R$ 464,90 R$ 429,90 Tem da Tramontina Que eu vou mostrar aqui Pra vocês o preço Tem outra gente De R$ 539,90 E é isso que eu pude mostrar Pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Inscreva-se no canal Deixa seu like Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa Tchau 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 Tchau